O Bento foi no primeiro campeonato que eu voltei a lutar, perdi. Soa meio pré-potente eu falar isso. Aqui em Rio Preto eu já tinha disputado três campeonatos, eu nunca tinha perdido aqui em Rio Preto. E eu perdi, esse ano eu já perdi duas vezes, né Bento? Perdi duas lutas, uma eu fiquei em segundo. Tem dois campeonatos que eu fiquei em segundo aqui. Só que eu entendo como uma forma de... Sabe, meu sensei fala muito isso pra mim. A gente tem que se lascar, isso faz parte do crescimento, sabe? A gente tem momentos que tem que doer pra gente renunciar a isso e evoluir o espírito, né? Ele sempre fala que o treinamento faz você enfraquecer fisicamente, você fica exausto, você cansa, tudo. Mas é aí que você tem a oportunidade de evoluir seu espírito. Você só consegue evoluir o seu espírito quando algo te enfraquece fisicamente, é dolorido, né? É na dor que você cresce. É na dor que você cresce. É isso que você tá falando de quando perde, eu não sei se você era assim ou não, mas quando eu sofri uma derrota, independente do que, onde era, eu ficava maluco que se eu pudesse no mesmo dia ou no dia seguinte fazer alguma coisa pra mudar aquilo, eu faria. É a competitividade, eu sempre fui extremamente competitivo. Isso é bom se for levado numa dose. Porque se passar, porque um exemplo, se você ficar muito tempo margurado com aquela derrota na cabeça, você não consegue entender. É, te atrapalha. Se ficar preso no simples fato da derrota, eu mesmo quando eu jogava bola, eu era competitivo demais também. Só que aí você vai entendendo com o tempo, você fala assim, cara, esporte, competição, alguém tem que perder. E aí vai ter o dia que você não vai tá bem, por mais que, por exemplo, você treinou, principalmente no jiu-jitsu e nos esportes mais de combate, cara, você pode tá bem o que for, preparação. Se naquele dia você deu uma moscadinha ali, o cara pegou, já era, perdeu. Às vezes ele te finaliza e tal. E aí você fala assim, eu tava preparado pra situação, mas parece que naquele momento. E aí lidar com esse tipo de sentimento não é fácil. Por isso que eu acho que os alunos que começam, né? Eu ia até perguntar pra vocês, os alunos começam com uma empolgação, vão pra campeonato com uma empolgação, e aí quando começa a dar com a frustração, geralmente alguns desanimam. No jiu-jitsu, vou dar um exemplo do Aikido, né? O meu sensei sempre fala o seguinte, a pessoa consegue treinar animada até a faixa verde, mais ou menos uns 3, 4 anos. Aí depois a pessoa, ali é o divisor de água, a pessoa abandona e tal. No jiu-jitsu existe essa graduação também, que ali, até aqui todo mundo vem bem. Ali pra frente já, o povo fica pra trás, né? E só vai os teimosos mesmo. Tem alguma coisa assim no jiu-jitsu? Vamos pensar, puxando a pergunta dele. Quais são as faixas do jiu-jitsu? A faixa do jiu-jitsu pra criança, ela tem mais faixas, né? E acima de 16 anos é branca. A criança tem as mais diferenças, né? 16 anos pra cima é branca, azul, roxa, marrom e preta. De criança é branca, cinza, amarela, laranja e verde. Aí depois vai pra azul, roxa, marrom e preta. Esse lance de desistência acontece muito na faixa azul, que é uma faixa que exige mais. E é o que você falou. E quando o caminho começa a ficar mais árduo, os fracos tendem a uma seleção natural. Às vezes a pessoa começou por um lance de modismo, não foi uma coisa que tocou. Ela não vive o budô na essência do budô. E ela começa a se enfraquecer com o passar do tempo. Igual você falou, que as pessoas desistem na faixa verde, né? Até porque, igual você falou sobre filosofia, toda arte marcial sem filosofia é um corpo sem espírito. Toda arte marcial tem que ter filosofia. O professor, se ele levar a filosofia pro aluno, ele vai ter um entendimento melhor e vai conseguir solucionar melhor o que ela tá passando. O nosso ambiente de jiu-jitsu, ele ficou assim, muito bom. Porque eu falo pros meus alunos, quando você é finalizado, quando você perde, você precisa ter um sentimento de agradecimento, você precisa agradecer de coração a essa pessoa. Porque ela tá te mostrando aonde você tá errando e qual é a sua fraqueza. Se eu der um mata-leão no Bento, ele precisa olhar pra mim assim como uma forma de agradecimento. Ele não pode olhar pra mim como uma forma assim de rivalidade, de raiva que eu finalizei ele. Ele precisa me agradecer, mas esse agradecimento tem que ser de coração. Porque eu tô mostrando pra ele aonde ele errou. E ele precisa agradecer isso. Então, ele precisa ser grato com isso. E isso vai fazer ele crescer. Se você tem um sentimento de valorização, com uma situação difícil que aconteceu com você, é natural que você cresça com aquilo. Então, se você não explicar isso pro aluno, ele começa a se enfraquecer e ele começa a se perder no caminho. Porque cada um tem uma forma de pensar. Eu tô falando, às vezes tem 50 alunos, eu tô falando, cada um tá me olhando de uma forma. Cada um tem uma cultura diferente. Cada um foi criado de uma forma. Então, teve um dia diferente, né? Teve um dia diferente. E ali eu tento alinhar todos. Falo, poxa, pessoal, aqui a gente vai lutar pra forjar. Quem nunca tomou um mata-leão na vida? Você acabou de assistir um corte do Seriga no Pod. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, o seu comentário, ative o sininho para mais atualizações. E nos siga nas redes sociais.